Eu escolhi esse tema, sistemas lineares, porque eu tenho visto que é um tema que não só é muito importante, mas tem dado muitas dúvidas aos professores da maneira de como ensinar da forma mais eficiente. Sistemas lineares estão presos a problemas de diversas origens, problemas de matemática, problemas da vida cotidiana, problemas de física, problemas de química, problemas de biologia, enfim, eles estão presentes em diversas partes do nosso conhecimento. E a forma de resolver sistemas, os professores têm às vezes dúvida de qual seria a maneira mais eficiente. Alguns optam por resolver através de determinante, que é uma ferramenta que até pode funcionar para resolver problemas que têm solução única, mas é uma ferramenta que não pode ser usada para discutir um sistema, por exemplo, saber se ele tem mais de uma solução ou se não tem nenhuma solução. Se o sistema é indeterminado ou impossível. Outros corretamente dizem assim, não, eu ensino o escalonamento logo de uma vez e com o escalonamento eu faço tudo. Isso é correto. O escalonamento é uma forma das mais eficientes de resolver sistemas lineares e não só isso. de discutir o sistema, de que tipo ele é. Quem usa determinante, por exemplo, não consegue ser eficiente quando o sistema tem números de incógnitas diferentes do número de equações. Um sistema de três equações e quatro incógnitas, um sistema de três equações e duas incógnitas, com o determinante você fica travado. Mas com o escalonamento, sim, você consegue fazer isso muito bem. Ocorre que os exercícios dos livros didáticos que usam escalonamento, os sistemas já são meio preparados para que as contas sejam mais fáceis. Isso é verdade. Então, o que eu vou aqui mostrar é um método que é quase um escalonamento. É um sistema chamado método da eliminação, método de Gauss, que permite que realmente o aluno, com um pouco de raciocínio, consiga resolver ou achar um conjunto solução de um sistema, usando basicamente o raciocínio e sem muita ferramenta que necessita de memorização. Para isso, ele necessita conhecer muito bem o sistema simples de duas equações com duas incógnitas. Então, vamos aqui no meu quadro. Isso, minha gente, isso é um quadro de giz. A gente não escreve mais nisso há um tempo, então eu tenho que tomar cuidado para me lembrar como é que se faz. Acho que consegui. É esse sistema que os alunos precisam conhecer muito bem. Vamos imaginar que esses coeficientes A, B, C e D, vamos imaginar que nenhum deles seja zero. Por quê? Se um deles for zero, por exemplo, se D for zero, então o X eu calculo imediatamente e se eu tenho o X, evidentemente eu tenho o Y. Então, vamos tirar essa parte. Nenhum desses coeficientes A, B, C e D, nenhum deles é zero. Portanto, o método da eliminação significa escolher uma das incógnitas para eliminar e verificar de que maneira você pode conseguir esse fato. Então, se eu resolvo, por exemplo, eu vou eliminar Y, eu posso fazer isso multiplicando a primeira equação por D e a segunda equação por B. Multiplicando a primeira equação por D, eu chego aqui. Multiplicando a segunda equação por B, ou seja, eu tornei esses termos iguais. Agora, subtraindo, ficamos com esta última equação que pretende calcular o valor de X do sistema. Ora, essa última equação é dessa forma. Se esse número A grande, portanto, A D menos B C, se ele não for zero, Então, você divide por ele e encontra o valor de X. Então, esse número A D menos B C, ele, a gente diz assim, ele determina se um sistema tem solução única ou não. Se ele for diferente de zero, então o sistema tem solução única porque o X está perfeitamente calculado e com ele eu calculo a outra incógnita. Isso quer dizer o seguinte, foi criada uma anotação que diz assim, se os coeficientes do sistema forem A, B, C e D nessa ordem, nessa posição, esse número chamado A D menos B C quando eu calculo, ele determina se o sistema tem solução única ou não. Então, esse número aqui ele é chamado de determinante por essa razão e é representado, então, dessa forma. da mesma maneira, esse número que está no numerador dessa fração é equivalente a então, essa forma de escrever este determinante é equivalente, então, a esse produto M D menos N B. Ora, não se preocupe se é apenas uma anotação, eu não estou querendo dizer que eu vou ensinar determinante coisíssima alguma. Se esse determinante, se esse número A D menos B C for diferente de zero, então, o sistema tem solução única independente do valor de B. Então, nós temos o que se chama o sistema determinado. é aquele que tem solução única quando isso é a mesma coisa que escrever ou ainda porque nós estamos supondo que esses coeficientes nenhum deles é nulo. Diferente aqui. Então, olhando para um sistema dois por dois, se essa fração formada pelos primeiros coeficientes for diferente da fração dos segundos coeficientes, esse sistema tem solução única. Caso essas duas frações sejam iguais, duas coisas podem acontecer. A fração formada pelos termos independentes pode ser igual às duas primeiras ou pode ser diferente. Isso vai dar origem aos dois outros tipos o sistema indeterminado que é o sistema que possui uma infinidade de soluções isso mostra que as duas equações dadas elas são têm os coeficientes todos proporcionais. então essas equações são idênticas. Por exemplo, x mais y igual a 2 3x mais 3y igual a 6. evidentemente que todo par x y que satisfaz a primeira equação também satisfaz a segunda. Então, os coeficientes se forem todos proporcionais, na verdade você não tem duas equações independentes, você tem a mesma equação representada dessas duas formas. Então, esse é um sistema que na verdade só tem uma única equação. Porém, se a fração dos termos independentes for diferente das duas primeiras, nós temos o sistema impossível. Isso ocorre, então, quando a primeira fração é igual à segunda, mas é diferente da terceira. por exemplo, x mais 2y é 3, então, levando em conta a primeira equação, se x mais 2y é 3, 2x mais 4y terá que ser obrigatoriamente 6 e não 7. Então, essas duas equações são, portanto, incompatíveis. O sistema, portanto, não tem solução alguma. O sistema é impossível, então, é fácil de reconhecer quando a primeira fração dos primeiros coeficientes for igual à segunda, mas for diferente da terceira. Bom, do mesmo. ho know, algo mais legal, pode ser mais simples. Embedas tinha gate o